Será que isso é o mar? É o mar. Isso é o mar do esquecimento. E aqui nunca mais eu venho. É muito forte. Rolhei o tênis? Rolhei a calça jeans? Não, você quase morreu aqui as duas, você não ficou com as duas. Ah, não morreu nada. Não, eu corri da água. Fiei a máquina para o meu tubaco. Mas você não morou nem orelha. É que eu gostei. Gostei. Gostou? Ah, viu? Tá vendo? É, 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 é... Eu, assim, eu só senti que eu não ia saber voltar só. Eu saí direto. Achei que eu ia perder. Olha! Nem saí daqui eu sei. Agora eu vou pro outro lado. Eu vou pro outro lado. Eu vou pro outro lado. É, eu vou pro outro lado. Agora pra secar roupa roida. É, vamos lá de cima ali, ó. É. Vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima. Acabou de morar. Olha lá. Tem cana. Tirou foto de nós? O que é que nós compra lá na porta? Tirar nós? Comprar nós? É ruim. É. Ele arrancou cor na comida lá. Não, né? Não, né? Não, né? Corrida te encheu. Mas como que param? Despercemente. Porque ali... Vai, corre. Isso aqui é mar. É o mar. Você cai aí. Tá chorado só. É o mar do esquecimento. Olha lá, lá. Bem-vindo. Filma lá. Pra lá. Bem-vindo, se você me fez. Upando com o!!! Você cai aí. E vou te perder. ficando no Rio de Janeiro. Uau,じゃない. Vamos subir, vamos subir, vamos descer aqui de uma sombra, a fé é minha? Bem-vindo, sobrevivente! Ei, glória a Deus! Nós sobrevivente! Vai, mãe! Vou denunciar! Vou denunciar! Ah, ah, uh, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Mãe!